O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, virou réu por improbidade administrativa. Durante a campanha eleitoral, ele pediu votos para Jair Bolsonaro em suas redes sociais. A decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro atende a um pedido do Ministério Público, que denunciou Silvinei Vazquez por uso indevido do cargo ao pedir votos para o presidente Bolsonaro. A decisão é do juiz José Arthur Diniz Borges, que deu um prazo de 30 dias para que Silvinei se manifeste sobre o caso. Depois disso, ele decidirá sobre outra possível punição ao diretor da PRF, o afastamento do cargo pelo período de 90 dias. Silvinei Vazquez está de férias e, se usar todo o prazo de 30 dias para se manifestar, já estará fora do cargo. Isso porque ele não seguirá na função durante o governo Lula, que tiraria qualquer efeito prático de um afastamento. Por isso, o MPF deve recorrer da decisão do juiz pedindo um prazo menor para Silvinei se manifestar. Silvinei é servidor da PRF desde 1995. Está no comando da Polícia Rodoviária desde abril do ano passado, indicado pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Ele já foi condenado por espancar um frentista de um posto de gasolina que se recusou a limpar uma das viaturas da PRF. O caso aconteceu em 2000 e a União foi condenada a pagar R$ 50 mil à vítima.